As vossas equipas RH utilizam o SAP HCM e desejam modernizar o seu SIRH? A sua direção de sistemas de informação tem dúvidas em investir num upgrade de versão? Estão desejosos dos inúmeros benefícios de uma solução cloud? A oferta Success to Cloud da Arago Consulting foi feita a pensar em si. Success to Cloud é mais do que uma mera migração para SAP SuccessFactors. É uma análise e adaptação do core RH existente, segurança dos dados, prazos de projeto reduzidos em 50%, custos controlados e muito mais. As equipas da Arago Consulting conhecem a fundo tanto o SAP HCM como o SAP SuccessFactors, propondo um seguimento e suporte-chave na mão baseado nos processos RH existentes para implementar a sua solução de forma simples e rápida. Success to Cloud é também um conjunto de ferramentas e aceleradores pré-configurados, uma pré-análise detalhada do seu ambiente, uma arquitetura adaptada e standardizada e, sobretudo, uma equipa única de especialistas SAP e SuccessFactors. O grupo Canal Plus escolheu abraçar a transição de SAP ERP-HCM para SAP SuccessFactors com oferta Success to Cloud. A Arago Consulting conduziu uma análise detalhada da solução SAP ERP-HCM, da qual resultou uma solução pré-configurada Canal Plus em SAP SuccessFactors. Isto foi possível graças a uma abordagem simples e objetiva que garantiu uma significativa poupança de tempo. Não há razão para adiar mais a passagem do seu SIRH para a Cloud. Para saber mais, visite www.aradoconsulting.com.